Dogma, artigos religiosos, na rede Santa Rita de Comunicação, apresenta O Santo do Dia Vamos juntos recordar ou conhecer a história de vida e devoção dos santos e santas da nossa Igreja Católica. Este conteúdo é um oferecimento de Dogma Artigos Religiosos, onde você encontrará diversos produtos para devoção e fé católica. Viveu entre o século VI e VII, foi monge, ermitão na região de Gaza, na Palestina. São Vital vivia o refúgio em Cristo Jesus, na oração e na penitência. Quanto mais alguém se refugia em Deus, sendo monge ou não, vai criando um coração cada vez mais dilatado pelo amor do Senhor. Por isso, vai se tornando pessoa de compaixão, que não julga, não condena. Mas vai ao encontro do outro para ser sinal de Deus. São Vital, movido de pelo Espírito, Santo saiu da Palestina e foi para o Egito, instalando-se em Alexandria. A sociedade daquele tempo sofria com a prostituição. Mas São Vital não as julgou, não as condenou nem foi buscar a santidade. Pois quem, de fato, busca a santidade, busca assemelhar-se àquele. Falando para as autoridades religiosas do seu tempo, ele disse, os publicanos, as meretrizes os precedem. Jesus falou isso, Mateus, 21. E os santos buscaram ser reflexo dessa misericórdia. Denuncia o pecado, mas, sobretudo, anuncia o amor que redime e que salva. O santo buscava, num período do seu dia, arrecadar fundos e depois, à noite, ia ao encontro das prostitutas e oferecia o dobro, em dinheiro. Apenas pela atenção delas. Ele anunciava Jesus Cristo como em Lucas 15 quando o apóstolo demonstra um coração de Deus. Como o do pastor que é capaz de deixar 99 ovelhas para ir ao encontro daquela que se desgarrou. São Vital, testemunho da misericórdia que nos converte, converteu muitas mulheres, a ponto de elas o ajudarem. Algumas senhoras piedosas foram se queixar desse apostolado com o bispo e São Vital foi preso. No entanto, as mulheres que iam se convertendo foram até a autoridade eclesiástica. Os fatos foram apurados e viu-se que era uma injustiça contra o santo. E injustiça maior aconteceu quando, já solto, continuou a evangelizar com este método ousado, mas um homem que comercializava as mulheres. O apunhalou pelas costas. São Vital teve forças ainda de deixar, por escrito, esta verdade que é atual para todos nós. Ao povo de Alexandria e dos demais lugares, ele dizia, convertei-vos, não deixais a conversão para amanhã. Por isso, São Vital chamava a atenção para a conversão, e ao mesmo tempo para o dia do juízo. São Vital, rogai por nós!